Olá, boa tarde para você aí de casa, seja muito bem-vindo ao nosso Fala Povo, um jornal feito para você, para você de Teresópolis, para você de Petrópolis, para você daqui da região serrana. Nós queremos te ouvir, cobrar e ajudar a resolver o seu problema. E a gente começa esse jornal de estreia, nosso Fala Povo, com uma novela que, olha, se arrasta há anos. Quem é daqui da região serrana já deve até imaginar do que eu estou falando, né? Das prometidas moradias. Para você ter uma ideia, aqui em Petrópolis, ainda mais de mil famílias aguardam por uma moradia, mas até agora nada foi entregue, alguns prazos não estão sendo cumpridos. E aí que a gente entra, a gente entra para cobrar, a gente quer uma data para entrega. Uma solução, pelo menos para a maioria das famílias que está aguardando por uma casa aqui em Petrópolis, é o Conjunto Habitacional Vicenzo Rivete. Só lá são 776 unidades, já são quase prontas, mas ainda está faltando aquela calçada, está faltando uma estrutura. A gente foi lá conferir, vamos ver. Hoje o Fala Povo é daqui, do Carangola. A população cobra a entrega dos 776 apartamentos do Conjunto Habitacional Vicenzo Rivete. Não dá uma resposta para a gente, olha, em dezembro, tal dia eu vou entregar. O problema é que os moradores estão muito preocupados com o prazo, que está ficando apertado para tudo o que falta ser feito. Eu estou esperando 11 anos, mas tem gente que está esperando isso há 15 anos, entendeu? Está esperando muitos anos e até agora nada. Não, não tem essa resposta, porque a gente não pode entrar. Mas no Condomínio 3, que é o Rosa, que é lá atrás, não tem nem o asfalto no chão. Nós vendo, parece que não tem como entregar em dezembro. Não tem, porque a obra está parada. Então a gente fica na expectativa, porque já vão ter, faltam dois meses e meio, vão entrar nove anos, são nove anos de espera, nove anos de perguntas que eles não respondem para a gente. Ainda não tem a creche, ainda falaram o colégio aqui, também não tem. A gente falou que vamos fazer um colégio. A promessa é que aqui neste terreno seja construída a unidade básica de saúde para atender aos novos moradores. Também tem uma promessa para uma nova creche no local. Pois é, a gente fica numa ansiedade, como tem algumas pessoas que também já foram-se embora, já partiram sem receber a casa deles. Por quê? Olha, tem gente que está 15 anos. Em 15 anos muita coisa acontece, entendeu? Em 10 anos muita coisa acontece e ficou esperando toda essa vida e não conseguiu ver o sonho realizado. E a gente está esperando o nosso sonho ser realizado. A gente quer essa resposta do prefeito. Vai estar concluído em dezembro, dia tal. Antes do Natal, vocês vão passar Natal em casa, na casa de vocês. E aí, fala prefeito, conta pra gente. Quando é que inaugura essa obra? Pois é, como vocês viram na reportagem, tem família aguardando pela moradia há mais de 10 anos. A obra demorou um tempão pra começar, depois ficou parada por uns 3 anos. E aí o prazo foi só se esticando, se esticando. Era ano passado, foi pra agosto, agora é dezembro. Então a gente foi até o gabinete do prefeito Bernardo Rossi pra conversar com ele. A gente quer, é isso, é procurar uma solução para os moradores e também entender o lado do poder público. E aí, fala prefeito. Ali, é só, parabéns pelo seu programa. Então, um grande sucesso. É muito importante ter pessoas como você que fazem essa ponte, esse link, né? O poder público com a população. E, assim, eu sei que de diversas demandas, você me pediu pra falar de uma demanda que é uma demanda muito importante. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu vou ser o prefeito das histórias de Petrópolis que mais vão entregar casas. A gente viu o que aconteceu nos últimos anos, obras paradas, prefeitos que perderam os recursos do governo estadual, do governo federal, deixaram de construir. E nós retomamos as obras. A obra tá aí praticamente com 97% da obra completa. E o que eu tô fazendo é o seguinte, Alissa, é cuidando de cada um dos apartamentos. A nossa equipe tá trabalhando com determinação, com afinco, indo de apartamento em apartamento pra resolver a pendência de cada um dos apartamentos. Estamos aí trabalhando com toda a equipe pra entregar dentro desse ano ainda. É a nossa meta. O porquê, Alissa? A gente já viu que em governos passados as pessoas entregavam os apartamentos faltando esgoto, faltando água, com infiltração e nós não queremos isso. Quando a gente entregar a chave pras pessoas que tiveram suas complicações devido às chuvas, devido a catástrofes naturais, quando a gente entregar a chave pra essa pessoa, a gente quer que essa pessoa consiga entrar no seu apartamento e consiga morar com tranquilidade com dignidade. Então, assim, nossa equipe tá trabalhando com muito afinco e determinação pra poder entregar essa chave pra quem mais precisa. São 776 apartamentos só ali no Vicenço Rivete. E vocês vão ver, tá muito bonito e merecido pra cada um de vocês que vai se contemplar com esse apartamento. Nós recebemos aqui uma nota oficial da Prefeitura com relação ao Vicenço Rivete, que reforça ainda tudo que o prefeito falou, além da data que o prazo, a expectativa é de entrega dessas unidades até o fim deste ano, eles ainda falaram sobre a obra da UBS e também a obra da creche. A gente tem aqui uma boa notícia. Com relação à creche, a licitação tem o teto máximo de R$ 3.292.124,39. E as propostas deverão ser entregues no centro administrativo até o dia 19 de novembro, então até a terça-feira da semana que vem. Com relação ao UBS, que vai ser construída no local, a Prefeitura diz que vai contar com uma equipe formada por médico, dentista, enfermeiro, técnico de enfermagem e disse que as reuniões também estão marcadas com os moradores para acontecer ainda neste mês, então a gente vai acompanhando tudo aí. E aí a gente, claro, não podia deixar de ouvir também a Cláudia Ramos, que é a presidente da Comissão das Tragédias na região serrana. Vamos ouvir o que ela disse depois que ela soube desse prazo, que foi reforçado pela Prefeitura de entrega para até o fim deste ano. A gente fica muito feliz, porque depois de tanta luta, tanta espera de alguns anos, a gente está vendo aí a finalização desse sonho de muitas famílias. Então assim, a gente espera que o prazo seja respondido, que o prazo de dezembro seja mesmo o correto, que eles tenham uma data mais rápida possível. Já vamos começar aí as primeiras reuniões condominiais, de técnico social, então assim, é uma importância muito grande nesse momento, estarmos todos unidos aí juntos e atentos a tudo que a Prefeitura vai estar passando aí para essas famílias. O prazo é dezembro e a gente vai estar cobrando. É isso aí, Cláudia, a gente está junto, viu? Estamos cobrando junto. Bom que o prefeito falou com a gente, viu? Reforçou esse prazo, a gente também fica feliz aí com essa resposta do Poder Público. A gente está aqui para isso. Bom, ainda complementando a informação, para quem não sabe, o Conjunto Habitacional Vicenço Rivete é dividido em três blocos. São dois blocos com 300 apartamentos e um com 176 apartamentos. E 3% das unidades são para pessoas que têm algum tipo de deficiência. Bacana, né? A gente espera então que se concretize. Está marcado aí no calendário, final de dezembro estaremos lá e com certeza esperando pela inauguração, viu? Agora a gente muda de assunto. Nós vamos falar de Teresópolis, que também não tem uma situação política nada fácil, viu? Vamos lá! O município de Teresópolis pode viver novamente o fantasma da instabilidade política. Foi dada entrada na Câmara Municipal um requerimento, uma denúncia contra o prefeito, Vinícius Clausen, que segundo essa denúncia apresentada pelo advogado Marcos Vinícius Ramos, que foi secretário municipal de trabalho na época do prefeito afastado Mário Tricano, estava acontecendo o privilégio na fila de pagamentos de rescisões dos servidores públicos municipais que não eram efetivos, aqueles contratados que saíam e têm o direito a receber suas rescisões e com isso a prefeitura vinha pagando prioritariamente os que saíram durante o mandato do prefeito Vinícius Clausen. Bom, essa questão está sendo analisada aqui na Câmara, já foi lida em plenário, encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça. Enquanto isso, a população fica preencida. Será que vai viver mais uma vez esse momento de instabilidade política? Por isso, a equipe do Fala Povo foi às ruas para saber, do morador de Teresópolis, se ele sabe quantos prefeitos a cidade teve nos últimos anos e o que isso já trouxe de prejuízo para o município. Muitos, né? Assim, de cabeça, não lembro, mas em sete, mais ou menos, ou oito. Acho que três. Três. Olha, pelas minhas contas, mais ou menos uns quatro ou cinco. A mudança foi muito grande, tivemos vários prefeitos e a cidade continua a mesma coisa. A prefeitura aqui de Teresópolis, não leva a mal falar não, mas é meio bagunçada, entendeu? Cai, pô, saiu o Arley, depois veio, quer dizer, teve o Jorge Mário, depois veio o Arley, aí depois veio o Tricano, que assumiu, e agora está esse prefeito aí que eu nem lembro agora de cabeça o nome dele, entendeu? Eu acho que são esses, né? Acho que não é muito positivo você ficar trocando de prefeito, tanto quanto Teresópolis trocou, né? A cidade hoje está entregue com a frase antiga, as baratas. Olha, eu moro aqui tem quatro anos e pouco. Aliás, eu estou decepcionadíssima com a cidade, porque desde que eu mudei para cá, eu só ouço falar de prefeito de, como sempre, né? Corrupção, roubo, essas coisas todas. Eu acho que não mudou nada não, cara. Tu vê aí, qualquer chuvinha de 10, 15 minutos, a cidade está alagada, a gente trabalha, entendeu? Teresópolis não tem nada, só loja fechando, movimento horrível aí. Poxa, o pessoal ainda tem coragem de dizer que isso aqui é uma cidade turística. Isso aqui para mim, velho, pelo amor de Deus, se aqui é cidade turística, eu não sei o que é cidade turística não, entendeu? No meu ponto de vista, não trouxeram nenhum benefício. Eu creio que nós precisamos realmente de uma renovação na cidade de Teresópolis. A economia do país está mudando. Não é porque muda o prefeito de Teresópolis que muda ou instabiliza a nossa economia. Só que, realmente, algumas mudanças mudam o governo, mudam o secretário, mudam tudo, mas as verbas são as mesmas. Só que a gente já está com o município com déficit. Então, eu acho que isso vai prejudicar sempre. Um prefeito não vai fazer milagre. Somente prejuízo, principalmente com a corrupção que foi feita no governo Arley e no governo Jorge Mário, que até hoje nós não tivemos ninguém preso, né? A nossa cidade está numa decadência muito grande em relação à saúde, educação e saneamento. E, assim, a falta de infraestrutura é muito grande, empresas só estão fechando, não está vindo oportunidade para os jovens. Então, isso é muito triste. Mexeu muita coisa, né? Porque a cidade está aí, largada, né? Largada. Está muito difícil, muito difícil. Não tem emprego, não tem infraestrutura nenhuma, né? E fica aí, só na mão dos poderosos, né? Eu acho que com essas confusões todas, realmente, muita gente fugiu, muita gente acabou vendendo. Tanto é que existem vários imóveis aí na cidade à venda e também para aluguel, os aluguéis exorbitantes, né? Por relação ao Rio de Janeiro. Então, ficou um negócio meio truncado na cidade. Só está acabando com a cidade, minha filha. A cidade está horrível, está parada tudo. Entendeu? Em nota oficial, a Prefeitura de Teresópolis disse que está seguindo o cronograma de pagamento das decisões dentro da lei, que está priorizando os servidores que atuaram no mandato de Vinícius Clausen, mas sem deixar de fazer pagamentos também a servidores de outros mandatos e dos quais a Prefeitura ainda tem que quitar dívidas dos seus contratos. Bom, de qualquer maneira, a questão depende agora da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara para saber se vai ser acatada ou não uma comissão processante. Até lá, a cidade fica receosa de passar por mais um processo conturbado na sua política. Bom, das duas, uma, hein? Vou dar uma dica para vocês aí de casa pesquisarem. Foram sete prefeitos em oito anos ou oito prefeitos em sete anos? Isso. Fica aí o desafio da semana para vocês pesquisarem sobre política e acompanharem mais aí a política em Teresópolis. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, vamos chamar o Léo Macaxeiro. Léo, vem para cá. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom, Alissa? Boa tarde. Boa tarde a todos que estão em casa. Gente, o Léo é o cara do esporte. Mas antes, vamos lá, vamos arriscar. Sete prefeitos em oito anos, oito prefeitos em sete anos. Alissa, eu não sei, mas quem está em casa com certeza vai concordar comigo que é muito prefeito para pouco tempo, né? É muito prefeito para pouco tempo. Se saiu bem, né? Agora eu quero ver se ele vai se sair bem nesse desafio. Pois é, Alissa. Você que me mandou para uma missão quase impossível, né? Esporte no até o que tandinha? É isso aí, mas a gente testa para ver se o repórter é bom mesmo, entendeu? Se é um bom jornalista. Mas o assunto hoje, para quem está em casa, é vôlei. Pois é. Vôlei que é uma das modalidades, Alissa, mais tradicionais aqui em Petrópolis, né? Os jogos estudantis estão crescendo. Nesse ano foram 50 escolas, quase 5 mil alunos envolvidos. E cada vez mais o petropolitano gosta do vôlei, que é uma modalidade que o brasileiro como um todo gosta, não é isso? É, teve o GEOPS, foi um sucesso, né? Já estou sabendo. Pois é, pois é. Agora eu quero saber, você, você era bom no vôlei durante... Alissa, não levo o menor jeito para o vôlei. Tá bom. É o GEOPS. Nem altura eu tive para isso. É, eu também. Não posso falar nada. Agora, Alissa, a gente esteve com uma galera super bacana que veio até Petrópolis conhecer um pouquinho da nossa cidade, não é isso? É, eu estou sabendo que você tirou uma onda lá, né? Pois é, pois é. Aproveitou, conversou com gente importante. Galera que conhece muito do vôlei e que ajudou a desenvolver o vôlei no país como um todo, né? E agora está começando a temporada também, né? Está começando a temporada da Superliga de Vôlei. O Rio de Janeiro é representado por uma equipe, né? E é super bacana uma competição de alto nível contar também com Petrópolis no meio dessa história. Como é que vai ser, né? É, agora eu quero saber. Palácio Quitandinha, junto com Petrópolis, junto com o vôlei... Vamos ver? Vamos rodar? E aí, galera do Fala Povo! Bom, a Alissa me mandou aqui para o Palácio Quitandinha. Me falaram que eu era o cara do esporte, mas... Estou aqui. Ainda não sei bem o que eu vou fazer, não. Então, eu convido a você que está em casa para vir descobrir junto comigo. Então, gente, tenho uma notícia para vocês. Eu vou ter que fazer um jogo de perguntas e respostas sobre o vôlei. E quem for melhor vai conseguir tirar uma foto com o ídolo que quiser, tá? Vai ser ali no lago, depois o pessoal ali está ainda reunido. Estão preparados? Então, eu vou fazer o seguinte. O nome de cada um. Laura. Pedro. Anderson. Isabela. A dinâmica vai ser o seguinte. Eu vou fazer a pergunta e quem responder primeiro vai ganhar um ponto. Tá? A gente tem dois bicampeões olímpicos aqui. Quem são? O Alassio. Do time masculino ou feminino? Ou pode ser misturado? Pode ser misturado. Jusceli. Tandara. É. O Alassio. Eu só sei o Alassio. O Alassio e o Bernardinho. Já temos uma pontuação. Falei campeão olímpico, gente. Não falei jogando treinador. Então, já que você falou do Bernardinho, eu quero ver quem é que vai acertar essa. Qual é o time do Bernardinho? Sérgio. Tá esperto. Tá esperto. Um a um. E a emoção aí de estar com esses ídolos, gente, tão importante do vôlei? O meu pé não tá tremendo. Eu tô aqui com o coração despagado. Não tem nem explicação. Vocês jogam vôlei? Como é que é? A gente joga lá no CQV. Eu jogo já faz muito tempo. Mais ou menos. Muito tempo. E é muito bom. Eu jogo na parte da manhã, que eu estudo de manhã. Aí abriu a vaga, porque antes eu tava no Fluminense. Do Fluminense eu fui pro CQV. Vamos ver, gente, se o pessoal acalma, né? Porque tá todo mundo muito intenso. Vamos ver se eu encontro também, né? Vamos ver se eu acho essa galera aqui dentro. Giovanni. Tudo jóia? Tudo bem? Bem, tudo ótimo. Giovanni, bicampeão olímpico mais um. Primeiro a gente encontrou o Bernardinho, time feminino do Sesc Rio. E agora Giovanni, treinador do time masculino. Giovanni, você já conhecia aqui o Palácio que tá em Dinha? Como é que é? Já tinha vindo a Petrópolis? Já, já. Eu conheci, na verdade, à noite, num evento social. Mas assim, com essa riqueza de detalhes, dar essa volta, a primeira vez. Agora, Giovanni, você, campeão em 2004 em Atenas, junto com o Bernardinho. Essa dupla também tá dando certo no Sesc. Agora como treinador. É, não. Ter o Bernardo perto é sempre muito bom, né? É um vencedor, é uma pessoa de sucesso. É um, acima de tudo, é um professor, né? Uma pessoa que inspira a gente todos os dias a buscar e lutar pelos nossos sonhos. É incansável, tá sempre buscando algo novo, algo melhor. E agora, fala um pouquinho de como que tá a preparação do time masculino pra mais uma Superliga de vôlei. A gente começa, a Superliga começa dia 9 agora, de novembro. Antes a gente tem as finais do Campeonato Carioca. Então, temos alguns atletas jogando na Seleção Brasileira. E os outros estão aqui já fazendo pré-temporada, se preparando aí pra esse momento mais importante do ano, que é a Superliga. Agora, Giovanni, o Bernardinho preparou você pra uma outra geração, como você bem colocou. Será que ele consegue me colocar também num time profissional ou não? Tá faltando altura também, né? Você tem disposição pra treinar? É a primeira coisa, tem que treinar pra caramba. Com ele, com a gente aqui, o negócio é trabalhar, é treinar. Fala aí, beleza? Tudo bom, Bernardinho? Tudo ótimo. Ufa, Alissa, encontrei aqui o nosso bicampeão olímpico, Atenas 2004, Rio 2016. Bernardinho, você já conhecia aqui o Palácio, porque eu cansei de procurar você. Eu tinha vindo aqui há muitos anos atrás, ainda menino, e agora retornando e reencontrando o Palácio. Super bacana, todo restaurado, todo bonito. Realmente é um ponto turístico, é um marco da história, eu acho. Se o jogo fosse legalizado no Brasil, certamente o Quintandinha seria uma referência mundial, né? Com certeza, Bernardinho. Aqui em Petrópolis a gente tem os jogos estudantis que envolvem aí quase 5 mil alunos, e talvez a principal modalidade seja o vôlei, que tenha mais adeptos. O vôlei é um esporte que também transforma a vida das pessoas, não é só o futebol, né? Com certeza, acho que o esporte, como todas as modalidades, eles são ferramentas importantes pra transformação, pra, digamos, pra colaborar na formação dos nossos jovens. Não é só transformar, mas é formar, né? Então, acho que o futebol, obviamente, que é a paixão nacional, vai além de esporte, mas o vôleibol se tornou muito popular e, obviamente, tem esse engajamento, como você disse, nos jogos estudantis, enfim, onde é que a gente passa. O vôleibol tem essa coisa de você trabalhar em equipe, né? Como todo esporte tem que ter disciplina, você... Resiliência, uma série de competências que os jovens desenvolvem, características, que eu acho que o esporte, não apenas o vôleibol, mas como todas as modalidades, trazem. Acho que é muito importante que a gente... Até que, digamos assim, os nossos governantes entendam que o esporte é uma ferramenta importante nesse aspecto e muitas vezes é negligenciado, não tem um apoio devido, uma estrutura bacana pra que os jovens realmente possam ter acesso à prática esportiva. Os jovens se inspirem e queiram praticar, pra que possam aderir ao esporte, possam entender que o esporte é algo importante. Agora, pra quem tá em casa, a gente já falou do vôlei estudantil, já falou do vôlei adulto, mas quem tem 27 anos igual o repórter Leonardo ainda pode aprender a jogar vôlei igual a nossa repórter Alissa Gomes? Pô, aprender pode, né? Você vai chegar lá em cima, é difícil. Vai bater uma bolinha, aprender e saber jogar e se divertir? Com certeza. Não tem idade pra... Não tem limite. Pode qualquer um. É de 5, 6, começa mini vôleibol, 6 anos e vai até... Agora, as categorias masters, pô, as 27 vai chegar aos 40 bombando, vai ser craque aos 40. Pois é, gente. Então, com um incentivo desse, né, do nosso técnico Bernardinho, Alissa, é o desafio. Agora a gente vai ter que jogar vôlei aqui no Fala Povo. Vamos nessa. Valeu. Abraço. Obrigado, cara. Obrigado. Obrigadão. Léo, só me faz vergonha. Gente, a gente dá o crédito, né? Chama a pessoa pra vir aqui, no estúdio, programa de estreia, né? Pois é, e logo o Bernardinho me dizer que eu não posso jogar vôlei. Fica difícil, né? Bernardinho me ajuda, né? Olha só, eu tô sabendo que você até tentou jogar uma bolinha com eles lá, depois que acabou a matéria. Ninguém te deu crédito, Léo. Pois é, ainda bem que ninguém filmou também, porque senão ia ser uma apagação de bico eterna, né? Ia virar mesmo na internet. Olha, o pessoal foi fora pro Rio. Saiu fora do Léo. Mas tudo bem, Léo, que a gente te acolhe, entendeu? Fala, povo tá aí, né? E agora, pra quem tá em casa, Alissa, nesse ano, depois de mais de 50 anos, a Liga Petropolitana organizou um campeonato municipal de vôlei. Olha, bacana. São 11 equipes, 6 no feminino e 5 no masculino. Pra quem tá em casa e que, de repente, gosta de vôlei, quer conhecer mais sobre as equipes, é só entrar em contato com a Liga, através do 2243-4243. Vamos repetir, então, 2243-4243. Só ligar. Só ligar pra Liga. Durante a semana, né? Segunda e sexta. Você liga pra Liga, faz contato, né? Pra saber quais são as equipes, quais são os clubes que estão oferecendo o vôlei. E quem sabe, Alissa? Virar um atleta. Exatamente. É, profissional. Exatamente. É, mas a gente tem grandes atletas aqui, né? A gente vai estar aqui no Fala, povo falando de vários atletas, várias referências aqui em Petrópolis. E o mais importante, Alissa, de todas as modalidades. Não é isso? A gente vai, começamos com o vôlei, mas também a gente vai partir pras artes marciais, que é uma coisa super tradicional aqui em Petrópolis, além de outras modalidades que a gente vai mostrar com o tempo. Show. Léo, agora continua aqui comigo, vamos dar de câmera, pra cá agora. Vamos lá. Léo, quero saber se você é bom de bom exemplo. Se você dá bom exemplo. Como é que você faz com o Itúlio em casa? Como é que você e sua família, como é que vocês procedem? É uma coisa que é natural, né? Eu acho que todos nós, em algum momento da vida, a gente vai ter que se desfazer de algum entulho que está lá em casa. Faz uma obrinha, né? Exatamente. Sobre aquele material da obra mesmo, né? Aqui em Petrópolis, a Prefeitura oferece o disco entulho, né? Que é um serviço gratuito. A gente liga a agenda, a Condep vai lá e retira. Tem que colocar tudo no saco. Exatamente. Tudo direitinho. Deixar tudo organizado. São até 20 sacos, viu? Tem regras pra esse disco entulho. Então, é importante fazer o agendamento. E também só pode colocar na rua, Léo, na hora que faz o agendamento. Aquele dia que foi agendado, né? Não adianta sair colocando, né? Às vezes não tem pro mesmo dia, demora um pouquinho, né? Sim, sim. É, o importante é o agendamento, né, Alissa? Tem dia e tem hora. Então, se a gente pode fazer dessa forma, é uma comodidade enorme pra gente, né? É, nota 10. Nota 10 pro Léo, gente. Mas, olha só, tem gente que não tá nota 10, não. Léo, a gente vai virar agora pra essa câmera aqui, pra gente chamar, ó, uma matéria do Felipe Teixeira. Felipe Teixeira foi até o bairro Floresta pra mostrar que a situação não tá muito legal. O pessoal não tá dando muito bom exemplo, não. Ah, é importante, gente. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver como é que tá lá. Olá, Alissa. Eu estou nesse momento aqui no bairro Floresta, na rua Floresta, onde nós podemos observar aqui um pouco, um pouco de entulho na calçada, obstruindo aqui e atrapalhando os moradores de passar. Você observa que é uma rua estreita, os carros passam pertinho aqui, você pode observar, ó, quando vem dois carros ao mesmo tempo, é uma mão dupla, atrapalha bastante. Realmente, bem complicado essa questão do entulho. Nós queremos uma Petrópolis melhor, uma região serrana melhor e com essas atitudes fica realmente complicado. Nós sabemos que o disco entulho tem que ser pré-avisado quando você pede, ok? E você precisa guardar o entulho em casa até o horário que a Condep for buscar. Então, realmente, aí, o jogar na rua não é a melhor opção. A gente dá essa ideia pra você que está nos acompanhando. Então, não é uma ideia legal. Nada de jogar entulho na rua com imagens de Alexandre Silva. Sou eu, Felipe Teixeira, para o Fala, Povo. Pois é, gente, Felipe Teixeira falou e disse, tá longe de ser uma boa opção jogar o entulho na rua. A gente viu ali bloqueando a calçada toda. Como é que você ia fazer ali, Léo, pra passar ali naquela calçada? Pois é, a gente tem que passar pelo meio da rua, né, Alissa? E aí é um perigo, né? No meio da rua, mas aí passa carro. Pois é, pois é. Imagina, uma criança indo pra escola, uma pessoa mais idosa. Além de ser muito perigoso, Alissa, a gente tá chegando num período das fortes chuvas, né? Então, assim, aquele risco de enchente, de deslizamento, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Gente, fora que atrai animais indesejáveis, né? A gente sabe, tem rato, cobra, né? O lixo atrai esse tipo de animal. Então, olha, isso não é bom pra ninguém. Telefone aí na telinha do Disque Entulho. Disque Entulho. Tão fácil, né, Alissa? É só ligar, agendar, que a Condep vai lá retirar. Show. Vamos lá pro nosso intervalo. Daqui a pouco tem mais. Nós temos grandes presenças aqui no estúdio, né? Isso aí, Léo? Pois é, presenças ilustres aqui. O pessoal que tá em casa, com certeza, vai adorar. Miss Team Rio de Janeiro, que tá indo para o Miss Team Brasil. A gente também tem muita festa com o Grupo de Pagode Magia. Já, já. Fiquem com a gente. Olá, voltamos para o nosso Fala Povo. A gente já falou de política, já falamos também muito de esporte, conscientização. E agora, a gente vai tratar de um assunto um pouquinho diferente. Essa matéria é especial para os petropolitantes. Agora, quem não é de Petrópolis, vai achar também o máximo, viu? Aqui em Petrópolis, a gente não fala que vai para o centro, não. A gente fala que vai para a Avenida. É, você aí de casa, tá achando estranho? E sabe que horas são agora? 15 para a hora? 20 para a hora. Pois é, olha, quando vem aquela neblina e fecha aquele tempo, sabe o que quer que chega? É o russo, tá russo? Pois é, essas expressões são muito usadas pelos petropolitanos. E a gente foi descobrir de onde é que elas vieram. E é o Felipe Krauss que ficou responsável por essa missão. Olá, Alissa, tudo bem? Eu sou o Felipe Krauss e agora vou estar com vocês aqui também no Fala Povo. E Petrópolis é uma cidade cheia de curiosidades e encantos. E uma das curiosidades daqui da cidade são os termos que são usados aqui. O petropolitano, aquele raiz nascido e criado aqui na cidade, como eu, por exemplo, não fala que vem no centro, fala que vem na avenida. Isso mesmo. Já quando tem aquela neblina baixa, aquele russo de inverno, a pessoa não fala neblina, a pessoa fala russo. Ou então tem aquele petropolitano, que quando você chega na rua para perguntar que horas são, ele fala assim, ah, são cinco para a hora, é hora e meia. Pois é, esses são termos daqui de Petrópolis que são usados por toda a população. Mas esse costume tem uma explicação lá no passado, tem uma explicação histórica e que você vai conferir agora nessa reportagem. Nas ruas de Petrópolis, um dos termos que já caiu na popularidade é venida. Expressão para se referir à rua do imperador, principal do centro histórico. Seja pela cultura ou por costumes familiares, todo mundo diz que vai na avenida. Quando você vem no centro, você fala que vem na avenida ou que vem no centro? Avenida. O que você usa esse termo? É costume, desde nova, avenida, vou na avenida. Ah, eu venho na avenida, né? O que a senhora usa esse termo, avenida? Acho que é uma tradição, é um aspecto cultural, já virou aspecto cultural daqui de Petrópolis. A gente fala, onde você vai? Eu vou à avenida. Para saber um pouco da história por detrás desse costume, procuramos quem sabe tudo sobre as memórias da cidade. O historiador Joaquim Eloy explica as diversas mudanças que as ruas do centro de Petrópolis tiveram no nome com o passar dos anos, até o uso de denominações atuais. Aqui em Petrópolis, nós não temos espaço urbano suficiente para se considerar qualquer via pública de avenida. Nós temos ruas aqui, mas, e tanto que na época do Império, as ruas aqui chamavam de Rua do Imperador, Rua do Imperatriz, Rua Isso, Rua Aquilo, Rua do Consul, Rua dos Artistas, Rua Disse. Depois, então, com a proclamação da República, houve uma proibição ditada pelo Estado do Rio de Janeiro Novo, em 1891, determinando que todas as denominações de Petrópolis que homenageassem a família imperial deveriam ser mudadas para fatos e efeitos da República ou da história do Brasil. Então, o que aconteceu? A Rua Dona Januária passou a ser Rua General Osório. A Rua Marechal de Odoro ganhou esse nome por causa da outra princesa, da filha de Dom Pedro, que havia falecido. A Praça da Liberdade era Largo Dom Afonso, que é o filho de Dom Pedro, que seria o herdeiro do trono, mas morreu o menino e quem herdou o trono foi a Princesa Isabel. A Avenida Keller também chamava Avenida Dom Afonso. Então, colocou-se o nome de Keller, a Praça da Liberdade. Quando morreu Rui Barbosa, em 1921, se colocou o nome da Praça da Liberdade de Praça Rui Barbosa. Nunca pegou e todo mundo sempre chamou de liberdade, até que a própria Câmara fez uma lei revogando o título de Praça Rui Barbosa para a Praça da Liberdade. Outro termo bastante falado nas ruas é russo, referência à neblina tipicamente petropolitana. Falo russo, é outra característica aqui de Petrópolis. Eu falo russo. Você acha que isso aí foi educação, foi família? Acho que foi costume mesmo, família. O historiador também comenta o histórico do uso dessa palavra. A palavra russo, com cedilha, significa neblina petropolitana. Não há nenhum outro lugar no país que use esse termo. Então, termo exclusivo de Petrópolis, Elói. Inclusivo de Petrópolis. Como o fog é a neblina britânica, a neblina de Londres, é o fog britânico. Nós temos o russo aqui, que é a neblina. Nós não falamos, desceu a neblina, pegou a neblina, não pegou russo. Petrópolis está com russo. E os cariocas assumiram, tem muito carioca que fala russo. Ele ainda apontou a outra palavra usada no vocabulário do petropolitano. É consagrado em Petrópolis o sinal. Avançou o sinal, furou o sinal. O semáforo é lá para os lados de São Paulo, do sul. O farol é muito falado em São Paulo também. Passou o farol, ultrapassou o farol. Mas aqui em Petrópolis é sinal. Você ouve alguém falar o farol, você não aceita muito porque está enraizado em nós o sinal como aquele determinante da circulação dos veículos ali. Seja no russo, na avenida ou então no trânsito com a atenção voltada para o sinal. O petropolitano se comunica dessa forma e assim auxilia na construção da identidade do município. Filipe Krauss está falando. Agora tem muito mais coisa aí, né? Eu estou lembrando aqui, ó. O pessoal que eu conheço fala assim, traz blusa. Mas sabe o que é para trazer? É casaco. Está frio. Em vez de trazer casaco, traz blusa. Minha sogra também fala uma outra coisa que eu acho muito bacana. Traz chapéu. Antes, eu não sou daqui de Petrópolis, não nasci aqui. Antes eu ficava assim, meu Deus, chapéu. Como é que eu... chapéu? Para que chapéu? Gente, chapéu é a sombrinha. Sombrinha aqui em Petrópolis, né? Guarda-chuva é o chapéu. Agora, Teresópolis também não fica muito longe disso, não, né? O pessoal não fala que vai para o centro, não. É, vou para a Várzea, né? A Várzea é o centro ali onde tem a calçada da fama. Vou para o Alto, que é o bairro do Alto, né? Tem muita história aí. E o que eu achei mais bacana nessa matéria do Felipe Krauss foi ele ter ouvido, né? O nosso Joaquim Eloy, historiador, grande historiador. Quer saber alguma coisa sobre Petrópolis? Só consultar o nosso Joaquim Eloy. Muito obrigada, Joaquim Eloy, pela participação. Parabéns pela matéria, Felipe Krauss. Desafio, vi. Gostei, viu? Missão dada é missão cumprida. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, mas ainda falando sobre Petrópolis. Só agora a gente vai falar de culinária. E quem se deu super bem foi o Gustavo Kronenberger. Vamos ver? Oi, Alissa. Você já me conhece, né? Mas eu vou me apresentar para o resto do pessoal. Meu nome é Gustavo Kronenberger, sou de Petrópolis e vou mostrar para vocês o que há de melhor para se fazer na cidade imperial. Uma tarefa difícil, mas eu já tenho uma dica para essa semana. Já está rolando o Petrópolis Gourmet, que nesse ano tem como tema a receita das colônias. Com delícias das culinárias alemã, italiana e portuguesa. Bora lá! Arroz de pato, kassler defumado, salsichões, bolo de carne, chucrute, salada de batata e fetutine de filé mignon são alguns dos pratos elaborados pelos chefes dos 43 restaurantes participantes da 19ª edição do Petrópolis Gourmet. Não é só importante para a gastronomia, para os restaurantes, porque da gastronomia pulveriza para toda a nossa parte de hotelaria, para a parte da indústria, comércio e serviço, aumentando essa interlocução do morador com o turista, o veranista, além de melhorar a nossa economia que tanto precisa. Nesse ano, o Petrópolis Gourmet está com o tema receita das colônias, com delícias gastronômicas da Alemanha, Portugal e Itália. E com essa parte cultural cada vez mais integrada com a gastronomia, o resultado só pode ser um grande sucesso. Petropolitanos e turistas poderão optar por mais de 40 estabelecimentos espalhados nos cinco distritos da cidade. Com gastronomia diversificada, com valores diversificados, e que muitos nos orgulham que o gourmet acontece na cidade toda. Gustavo, como você falou, indo do centro histórico até a região de secretário. Então, o turista, onde ele chegar, ele vai encontrar com certeza um restaurante participando do nosso Petrópolis Gourmet. Gente, a gente fala assim para o repórter, busca aí uma pauta boa, uma dica bacana para o pessoal aqui de Petrópolis, para o turista também, o que ele pode fazer durante essa semana. Aí o repórter vai lá e fala de comida, né? Nessa hora do almoço, olha só que beleza. Gustavo, você de bobo não tem nada, né? Pois é, mas olha, adoramos a matéria, gostamos muito de ver aí todas essas delícias tradicionais, comida típica alemã, também vimos aí comida típica italiana, né? Os imigrantes que vieram e trouxeram essa riqueza aí para a nossa cultura, nossa gastronomia. A gente lembra, Petrópolis foi fundada em 1845, principalmente pelos colonizadores aí alemães. Depois foi vindo mais gente, a gente tem colônia até japonesa aqui na cidade. Está aí um pouquinho então da nossa cultura neste festival que é tão tradicional aqui em Petrópolis. Quando a gente fala de gastronomia, região serrana toda tem tradição, né? Destaque aí para o polo gastronômico no Valparaíso. Obrigada, viu Gustavo? Bom, Petrópolis também tem muita coisa boa, viu? E quem ficou com essa missão por lá foi a Paola Oliveira. Ela vai falar agora para a gente de um evento super bacana. Vamos ajudar o próximo? Bora lá? Oi Alissa, tudo bem? Você já me conhece, então vou me apresentar para o pessoal de casa. Eu sou Paola Oliveira e falo daqui de Petrópolis. E vou estar sempre trazendo dicas boas para vocês. E a dica de hoje é sobre uma organização que fará um evento aqui na cidade no dia 15 para comemorar os seus 10 anos. É a Organização Humanitária Fraternidade Sem Fronteiras. E quem vai falar mais sobre essa organização é a Karina Martins, que está aqui comigo. Ela é uma das integrantes da organização. Tudo bem, Karina? Antes de você falar um pouco sobre esse dia 15 que será comemorado, fala um pouco sobre a trajetória dessa organização durante esses 10 anos. A Organização Humanitária Fraternidade Sem Fronteiras, ela atua na África e em diversos países da Europa e principalmente aqui no Brasil também. Com esse trabalho na África, sensibilizou corações e se espalhou por nosso país, mostrando que nós podemos sim atuar onde nós estamos para dar dignidade às pessoas, àqueles que precisam, que estão ao nosso lado. E Teresópolis não ficou de fora. Nós temos a Fraternidade Sem Fronteiras, Polo Teresópolis, atuando aqui na cidade no sentido de integrar entidades que também trabalham fraternalmente, a gente faz essa ponte, e também de ajudar, acolher e trazer dignidade às pessoas em Teresópolis que necessitem desse atendimento. No Brasil, pátria de amor, a fraternidade nas asas da esperança abraça causas e leva mais longe a mensagem. Sem Fronteiras, o sonho de um mundo melhor, unir nações, religiões, culturas. Sem Fronteiras, irmão com irmão, todos dando as mãos. E esse evento dia 15, como será? Conta pra gente. Nossa, vai ser emocionante, porque nós vamos fazer uma caminhada, a caminhada da fraternidade, cujo objetivo é a arrecadação de livros infantos juvenis, que serão depois catalogados, etiquetados. Nós vamos criar bibliotecas em postos de saúde, creches que necessitem desses livros. Então, nós reunimos entidades como Bem Me Quer, TEIA, que lida com pessoas com autismo. Nós temos Amor Exigente, que lida com pessoas com a questão das drogas e do álcool. Nós temos a CIND e diversas outras entidades fraternas. Vai ter a participação dos Doutores da Alegria, vai ter uma banda também tocando músicas infantis. Então, o nosso objetivo é alegrar a todos e mostrar que a fraternidade está em Teresópolis, não só na figura da Fraternidade Sem Fronteiras, mas com tantas outras entidades que nós descobrimos, que trabalham em prol das pessoas em Teresópolis. É um trabalho muito bonito, com muito amor. Então, nós convidamos a todos. Aqui na Feirinha do Alto, na Praça do Alto, no dia 15, é um feriado. Então, aproveita a Feirinha, aproveita a nossa caminhada. Vai ser um dia bem fraterno, um dia de festa. Em todo o país, em todo o mundo onde a fraternidade está, vai ter esse evento. Então, imagina pessoas reunidas nesse sentido, em várias partes do mundo e aqui no Brasil. Vai ser muito emocionante, vai ser uma vibração muito boa, que a gente está precisando. Então, às 10 horas, no dia 15 de novembro, nós estaremos aqui para receber quem quiser caminhar fraternalmente. E traga um livro, traga um livro Infanto Juvenil, para as crianças que necessitam. Obrigada, Karina. Então, você aí de casa, já sabe a dica. Dia 15 de novembro, às 10 da manhã, aqui na Feirinha do Alto, na Praça. Com você, Alissa. Obrigada, viu, Paola. Olha, evento importante. Estamos juntos nessa, viu? Então, dia 15 de novembro, é sexta-feira, daqui a pouco, viu? Sexta-feira, às 10 horas da manhã. Marca aí na agenda, gente. Vai ter caminhada, arrecadação de livros também, viu? Um evento super bacana. Está todo mundo convidado. E sabe de onde que sai? Lá da Feirinha do Alto. Então, 10 da manhã, saída lá da Feirinha do Alto. Conto com a participação de todos vocês. Vamos colaborar para esse evento tão bacana, viu? Agora a gente continua falando de coisa bacana. Esse Fala Povo, viu? Tem muita novidade. E agora a gente vai receber uma pessoa super especial, daqui de Petrópolis, que está precisando também da ajuda de vocês, viu? É Helena. Helena, vem cá. Olha só. Boa tarde, Helena. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Gente, essa menina linda aqui, olha, dá para ver pela faixa dela. Estão conseguindo ler, ó. Miss Team Rio de Janeiro. Primeiro venceu o Miss Team Petrópolis. Isso. É isso, Helena. Isso. Parabéns. Foi para o Rio, venceu o Miss Team Rio também, né? Isso aí. Ganhei título estadual. E agora está indo para o nacional, é isso? Para o nacional. Conta para a gente um pouquinho, lá para aquela câmera ali. Helena, conta para a gente um pouquinho como é que está sendo agora essa trajetória. É um desafio chegar lá. Vai ser em Natal, não é isso? Isso. Aí tem um custo, né? Tem. A mãe dela, gente, olha, já está assim, maluquinha, né? Raquel me ligou, Alissa, vamos lá, vamos ajudar, vamos ver o que você pode ajudar. E é claro, eu trouxe a Helena aqui para o Fala Povo, porque o nosso papel também é ajudar quem é de Petrópolis, Teresópolis, manda aqui para a gente, o que a gente puder fazer. E a Helena está aqui. Helena, vamos lá. Eu estou com uma lista aqui, uma colinha. Me ajuda aqui a falar. Além do custo, com a passagem... que já tem sido muito alto e nós não tivemos ajuda. Ainda nos chegou uma lista de trajes que tem muita coisa aqui e eu estou em busca de patrocínio para que eu consiga representar da melhor forma, porque, na verdade, já é um grande orgulho para mim poder representar a minha cidade e ainda ganhei o título estadual. Então, é muito... eu fico muito orgulhosa por mim e também muito feliz de poder representar, porque eu não estou representando só a mim, mas eu estou representando a todos nós, a todas as cidades que compõem o estado do Rio de Janeiro. E eu estou em busca do título nacional, do título Miss Team Brasil para a gente. Ah, gente, olha, vendo aqui... vamos dar um close primeiro. Vamos dar um close. Aqui, ó. Close. Gente, olha só. Que linda, né? Chance ela tem, viu? Agora só precisa, então, da ajuda de todos vocês aí de casa. Vamos passar a lista para o pessoal entender? Não é fácil, não, viu, gente? Olha, é muito traje, tem que levar, porque tem as fotos, tem os desfiles. Ó, vou ler para vocês. Um vestido longo de jantar para boas-vindas, um vestido de gala para a noite final, um vestido branco curto com brilho, é isso, né? Biquíni preto, sem estampas, quatro vestidos curtos para uso de dia, quatro vestidos com brilho para a noite, um short branco, blusa estampada, estilo havaiano, uma sandália, salto alto fino, sem plataforma prata, roupas para malhar. Você malha? Nem malha, né? Vai ter que levar a roupa para tirar a foto, entendeu? É muita coisa, né? A gente está brincando, assim, está se divertindo um pouquinho, né? Mas o assunto é sério, viu? Gente, a Helena precisa da colaboração de vocês. Então, a gente trouxe ela aqui no jornal para vocês verem como que a Helena é uma pessoa bacana, né? Ela super estudiosa, viu? Fez o Enem agora. Está tentando para quê, Helena? Assim, no momento, eu quero conseguir para jornalismo. Ai, está vendo, gente? Está contratada já. Então, passar na faculdade, vai fazer o estágio aqui com a gente. Olha, já a promessa está feita, está carimbada. Está feita a promessa, hein? Vou escrever, vou anotar isso. Agora, conta mais um pouquinho, Helena. Como é que é? Onde você mora aqui em Petrópolis? Para o pessoal saber um pouquinho de você. Então, eu moro em Pedro do Rio e eu ganhei o título Misti em Petrópolis em novembro do ano passado. Em agosto desse ano, eu concorri ao estadual e aí eu também conquistei o título estadual. E agora, esse desfile vai ser em Natal. Como é que é? Está conciliando os estudos com esses desfiles? É puxado? Assim, além de conciliar os estudos e os desfiles, eu estou no último ano do ensino médio. Então, eu também tenho feito pré-vestibular para conseguir a faculdade. Mas, eu acho que um sonho é assim. A gente tem que correr atrás. Porque as coisas que vêm fácil, vão também fáceis demais, saem fáceis demais na nossa vida. Então, eu vou batalhar o quanto que eu precisava batalhar para eu conseguir realizar os meus sonhos. É isso mesmo. E a gente dá maior força, viu? A gente gosta de gente assim, que tem garra, que corre atrás. Tem para os custos da passagem do hotel. Tem como ajudar pela vaquinha online, não é isso? A gente vai colocar o endereço direitinho aqui na tela, tem que digitar o número certinho para poder encontrar a vaquinha online. Está na faixa de mais de 4 mil reais, de acordo com o levantamento da sua mãe, a Raquel. Até agora, a gente já gastou mais de 4 mil reais. E o que você já conseguiu aqui de traje de mim? Conta para mim. Então, o Ateliê 55, ele topou me patrocinar com um dos vestidos longos. Ah, e também teve a loja Miss Love, que ela foi super simpática comigo, foi super legal. Ela topou me dar algumas roupas de malhar. E também teve o brechó da Dona Jo, que ela também foi super atenciosa. E eu quero muito agradecer a vocês que estão me ajudando a realizar esse sonho. Gente, mas são quase 20 itens. Quase 20 itens. E aí, quem pode ajudar? E aí? Estamos em cima, hein? Ó, o jornal está acontecendo, dá para ligar para cá, dar uma notícia. Será que a gente tem uma boa notícia aí, produção? Produção, direção, tem? 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 Vamos falar aqui nessa câmera aqui. Tem uma boa notícia? Conta para a gente, então, boa notícia. É? Helena, essa lista aqui está garantida. Feirão de Malhas, está dando tudo para você agora. Você vai lá, a gente vai escolher o que você quiser. Feirão de Malhas, que fica em Caxias. A gente vai rodar aí umas imagens daqui a pouquinho para vocês verem. A lista está garantida, né? Nossa! Olha, gente! A lista está garantida. Muito obrigada! Olha, que você receba o dobro e que vocês que me ajudaram recebem o dobro. Eu não tenho nem como agradecer, eu não tenho nem o que falar a respeito disso. Eu vou dar o meu melhor. Eu vou dar o melhor de mim para tentar trazer esse título para a gente. E caso eu não consiga, que é o que eu quero é conseguir, mas se eu não conseguir, eu não vou conseguir dando o melhor de mim e vou continuar tentando. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Estou muito feliz, não tenho nem como eu expressar essa felicidade. Obrigada de verdade, tá? Mais um abraço. A gente que fica feliz de poder ajudar, a ideia do Fala Povo é essa. É de estar aí com vocês, buscando ajuda. Vocês que precisam, falam com a gente. Se a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. Feirão de Malhas, então. Roda a imagem. Gente, esse aí é o Feirão de Malhas. Enorme, né? Gostou, Helena? Gostei, adorei. Muito obrigada. Vamos lá na semana que vem, hein? Com certeza. A gente mostra aqui no Fala Povo, todos os looks que você vai escolher, todos os trajes. Muito opção, né? Gente, são mais de 650 lojas com fabricação própria. Gostou? Adorei. Vai estar com look exclusivo lá. Estou contando os dias para chegar semana que vem. Feirão de Malhas, gente. Fica na Washington Luiz, bem na descida ali da serra. A gente tem moda feminina, masculina, maquiagem, acessórios, sapatos. Tem que estar preparada para andar bastante lá, viu, Helena? Com certeza, pode deixar. Vou até começar a malhar, para criar fôlego. Isso aí. Gente, também clima de festa já, né, Helena? Isso aí. Vamos lá? Vamos chamar, então, o pessoal que vai ajudar a fazer essa festa maior ainda? Vamos lá? Por favor, Grupo Magia! É tarde demais Pra eu ir embora é melhor eu ficar Tá frio lá fora se você confiar Prometo não incomodar você Deixa eu te ver Desarrumada quando vai se deitar Esse mistério dentro do seu olhar Vai ser difícil, mas vão me conter Se o frio incomodar Eu tô aqui pra te aquecer Fico acordado até o amanhecer Só pra te ver Só pra te ver dormir tranquila Se o pesadelo te assombra Pegue a minha mão, vem forte, quero te abraçar Sem medo deixa acontecer Sem medo deixa eu te beijar E amanhã vou te levar café na cama Por favor, quando acordar diz que me ama Tenho compromisso Mas deixo tudo pra depois E amanhã vou te levar café na cama Por favor, quando acordar diz que me ama Tenho compromisso Mas deixo tudo pra depois Reservei meu dia pra nós dois É tarde demais Pra eu ir embora é melhor eu ficar Tá frio lá fora se você confiar Prometo não incomodar você Deixa eu te ver Desarrumada quando vai se deitar Esse mistério dentro do seu olhar Vai ser difícil, mas vão me conter Se o frio incomodar Eu tô aqui pra te aquecer Fico acordada até o amanhecer Só pra te ver dormir tranquila Se o pesadelo te assombra Pegue a minha mão, vem forte, quero te abraçar Sem medo Sem medo deixa acontecer Sem medo deixa eu te beijar E amanhã vou te levar café na cama Por favor, quando acordar diz que me ama Tenho compromisso Mas deixo tudo pra depois E amanhã vou te levar café na cama Por favor, quando acordar diz que me ama Tenho compromisso Mas deixo tudo pra depois E amanhã vou te levar café na cama Por favor, quando acordar diz que me ama Tenho compromisso Mas deixo tudo pra depois E amanhã vou te levar café na cama Por favor, quando acordar diz que me ama Tenho compromisso Mas deixo tudo pra depois Reservei meu dia pra nós dois Reservei meu dia pra nós dois Parabéns 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 Arrisquei um pouquinho aqui Você viu, né, Wendel? No clima com a gente, né? A gente tá tentando, né, Helena? Fala pra mim A gente tenta, né? Quem não gosta do pagode, né? O importante é a gente balançar Ninguém existe um pagodinho Se estiver bem acompanhado então, né? Quando não sabe sambar, a gente vai pro lado puto, pra trás, né? Eu faço um só tento Eu faço igual eu Só pro lado do outro Parabéns, viu? Obrigado Estou sabendo que tem novidade aí Isso É isso? Vamos contar pro pessoal? Vamos fazer um convite? Aqui! Dia 19 de novembro agora Tem a gravação do nosso DVD Nosso primeiro DVD ao vivo É um sonho sendo realizado Lá no Calçado da Fama em Itaipava Serão vários convidados Surpresa, né? Alguns Outros não Que a galera já sabe Que a gente vem comentando Durante um bom tempo nos nossos shows Dia 19 é um dia que vai ficar marcado a nossa vida 19 de novembro Calçado da Fama A gravação do nosso DVD Sorteio de ingresso então Quem quiser participar Entra lá no Arroba Alissa Gomes Instagram A gente vai sortear um par de ingressos Isso Poder prestigiar o Grupo Magia Lembrando também que a gente vai ter Convidados de peso com o Piquinô Nossa gravação do nosso DVD Que é um show realizado também Ele é o Marca, nosso grande amigo Agradecer também pela oportunidade E não pensaram duas vezes Quando nós tivemos o convite Dia 19 também vai estar lá Piquinô Gente, tá aí Vamos lá As saideiras Vamos subir as letrinhas então Gente, muito obrigada a todos Por esse Fala Povo Isso Vamos nos despedir então Agora com a música Residência Particular Que é a nossa nova Música de trabalho Participação do Piquinô Leomar do Piquinô Vamos nessa? Coisa linda Vamos lá Quero ver se eu aprendi a sambar direitinho Pra fazer bonito o dia 19 né gente Vamos lá 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 Foi como um conto de fadas O jeito que aconteceu Completamente do nada A história de você e eu No piscar de olhos O encanto se fez E eu sem entender nada Me perguntei por quê Logo eu Que sempre fui nas madrugadas Logo eu Que topava qualquer parada Logo eu Logo eu E agora eu Não consigo parar de olhar Só vivo a imaginar Eu e você no ar No lugar em que você sonhar E de me imaginar Te fazer a mulher mais feliz Te dar amor Te dar amor Pega as suas malas e vem Tenho um lugarzinho pra você ficar Dentro do meu coração 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 Dentro do meu coração